Olá, pessoal! Estamos de volta de novo! Hoje, a nossa conversa vai abordar algumas palavras que causam algum desconforto, pois nem sempre querem dizer exatamente o que achamos ser o correto. Falsos conhecidos, também chamados de falsos amigos ou falsos cognatos, são palavras normalmente derivadas do latim que aparecem em diferentes idiomas, com ortografias semelhantes, e que têm, portanto, a mesma origem. Mas, ao longo dos tempos, acabaram adquirindo significados diferentes. Esta não equivalência pode ocorrer em apenas alguns sentidos da palavra, e nem sempre no sentido principal, longe de ser parecida com a gramática da língua portuguesa, que às vezes acaba nos afugentando. Uma lista de falsos cognatos serve para exemplificar o problema com ocorrências comuns e frequentes. Veja alguns exemplos. Pasta, em inglês, significa massa, o alimento. E a pasta que usamos para guardar documentos pode se chamar folder, briefcase, refrigerante, é na verdade soft drink, soda, pop. E refrigerant, como substantivo, nada mais é que a substância para diminuir a temperatura de aparelhos. Stranger, quer dizer desconhecido, e estrangeiro, em inglês, fica foreigner. Prejudice, traduzido em português, preconceito, e prejuízo, é em inglês damage ou loss. Lembramos que os falsos cognatos ocorrem na língua inglesa em proporção muito pequena para serem considerados como um problema na aprendizagem desse idioma. Lembre que este programa é seu e, portanto, nos veremos sempre aqui na FURB TV ou a qualquer hora no YouTube. Bye, bye!